Gente, eu tenho 35 anos, tá? Eu tô com um efeito de toxina, tá? Ótimo ainda, mas eu tenho mania, ó, de ficar erguendo mais essa sobrancelha. Quando eu faço direito, ó, eu ergo as duas na mesma altura. Mas quando eu tô me comunicando, eu fico erguendo uma mais que a outra, tá? Sempre, sempre. Olha, isso é uma característica do envelhecimento. Isso é uma discordância dinâmica, porque eu estou fazendo com que esse lado do meu músculo frontal fique mais forte do que esse lado do meu músculo frontal. E com o passar do tempo, isso vai se acentuar muito mais e a minha sobrancelha vai ficar mais alta e essa mais caída, tá? Por quê? Porque essa discordância vai acentuar muito mais. Então, vejam, é uma característica de envelhecimento. E 35 anos, né? Ó, meu bico. Eu não queria estar com isso, mas infelizmente estou. Fazer o quê? Né? Então, todas essas características fazem parte da teoria do Arthur Swift, que é uma das teorias mais difundidas na harmonização facial e que faz realmente muito sentido. Por quê? Porque você pega um paciente, 60, 70 anos, e ele tem essas características. Ele tem discordância dinâmica. Então, quando ele sorri, um lado de sorriso sobe mais que o outro, né? Ele tem uma desproporção. Porque por causa dessa discordância dinâmica, começou a ficar desproporcional. Ou seja, o músculo está mais forte que o outro lado. E aí, a gente já não consegue consertar tão bem, né? A gente tem a descida dos tecidos, né? Aquela conversa do triângulo invertido e o triângulo com a base aqui, né? A gente sabe que, tanto em homens quanto em mulheres, né? O terço médio, a distância bisigomática, né? Entre os ígios, tá? Que são os pontos mais proeminentes laterais aqui do zigomático. Essa distância tem que ser a maior distância da face, tá? E aí, a gente sabe que isso faz com que, com o envelhecimento, acaba que a distância bigonial, né? Que é daqui e aqui, acaba crescendo. Porque os tecidos vão descendo e vai fazendo isso aqui, tá? Fica, em vez de ser um triângulo com esta base e o vértice na ponta do queixo, o triângulo fica com esta base e o vértice aqui no nariz. Então, inverte-se as proporções, tá?